O Luciano trabalha no Grupo MEG e agora nós vamos mostrar uma motobomba periférica da Eletroplas. Bom, vamos falar um pouquinho dela, Luciano? Perfeito. É só uma bomba periférica, tá? Um motor de 1CV, porém a potência dela máxima em 750 watts. É uma bomba monofássica, porém ela pode ser utilizada em 110 e 220 volts, tá? Profundidade de sucção no máximo 7 metros. Do nível zero ela vai jogar uma elevação de até 48 metros de altura. Porém, no caso, ela vai jogar 400 litros de água por hora. Olha só, bem bacana. Aqui atrás a gente tem a chavinha seletora, onde o consumidor final vai poder alternar utilizando a bomba em 110 ou 220 volts. Excelente. E onde a gente pode utilizar uma bomba dessa, sua beleza? Essa bomba é aplicada em chácaras, condomínios, prédios, tá? Para bombeamento de água, porém não sólido. Excelente. É claro que você encontra outros produtos do Grupo MEG aqui na Dutra Máquinas, a marca das melhores marcas. E aí E aí E aí E aí